Cadê o tambor de soro? Reni, onde é que vem o tambor de soro? Pois é galera, bom dia Tá vendo ai gente, ó Nunca devo fazer uma coisa Que eu fiz hoje Eu ganhei um soro ali do amigo meu E deixei o tambor estampado Era esse tambor que eu já usei Eu vim pegar o soro para dar para os porcos O porquinho escapou de manhã cedo E veio e pulou dentro do tambor para comer E morreu afogado dentro do soro Então É um erro que a gente faz Que vai ficando ai no aprendizado Que a gente não comete mais Ele estava preso, eu prendi eles No mangueiro Só que ficou uns buracos ai de meio grande Ele escapou um de manhã cedo Como hoje é domingo A gente levanta mais tarde um pouquinho Aí O que aconteceu O bichinho saiu fora e foi caçar comida Achou logo o tambor de soro Fui querer comer o soro Caiu de ponta cabeça Hora que eu vim pegar o soro para dar para eles Vim só o rabinho de fora Fui ver Levei um susto Era o porquinho Irmão desses aqui ó Olha ai Eu coloquei o soro para esses aqui Olha o burro O tamanho do burro Só que comer soro Beber o soro na verdade né Olha ai Comeram que ficou triste Hein Olha ai Se fosse para matar Dava um frito Mas como ele tinha acabado de Acabado de morrer A gente viu que ele tinha morrido quase que aquela hora O Fernandão meu sogro tá ali Limpando Vai limpar ele Sangrou ele Saiu sangro ainda Mas não sei se vai ter coragem de comer não Eu acho que não Mas ele disse que vai comer Galera Irmãozinho desses Era seis Ficou só Ficou só Cinco Aí eu comprei um do rapaz ali Eu tinha comprado e ia buscar hoje Um pouco maior Que é um pouco maior do que esse aqui É quase o tamanho desse aqui mesmo Mais velho um pouquinho Aí Aí Morreu um aqui E vai ficar os mesmos E vai ficar os mesmos seis Agora para ser sete né Com esse que eu comprei Agora vai acabar ficando A outra A outra leitou no lugar Do que o diabo Que é o diabo para roubar É o ditado né O diabo para tomar Acho que é assim Beleza gente Fica tudo com Deus Fica tudo com Deus aí Só um vídeo aqui para vocês verem Esse porquinho Está bonitinho Infelizmente Morreu um Mas vai aumentar Se Deus quiser Em vez de diminuir Vai aumentar mais Tchau tchau Obrigado E aí